A ação do criminoso é rápida, repare que ele passa caminhando pela rua e de repente retorna para onde está esse grupo de mulheres. A vítima que está sentada em uma motocicleta modelo bis, nem imagina que em poucos segundos será a vítima de um assalto. Ao retornar, o homem anuncia imediatamente o roubo e leva a moto da mulher. Após ter seu veículo roubado, a vítima entra em desespero. O crime aconteceu aqui no bairro Pissarra, no centro do município de Itapecurumirim. A vítima estava conversando com algumas mulheres, quando foi abordada pelo criminoso, que anunciou o assalto e levou sua motocicleta. Tinha duas vítimas, se encontravam na motocicleta, quando o indivíduo se aproximou, sendo que este já tem várias passagens pela polícia, e tomou a moto, a motocicleta e tomou o destino ignorado. O assalto foi registrado por volta das 11 horas da manhã. As imagens que foram captadas por uma câmera de segurança caíram nas mãos da polícia, que imediatamente iniciou as buscas pelo suspeito. O indivíduo, que já tinha passagens pela polícia, foi reconhecido através das imagens. Com as buscas, a polícia militar conseguiu chegar até o elemento, que estava escondido no quintal de sua residência, no povoado Recanto 2, na zona rural de Itapecurumirim. A moto, que havia sido roubada, também foi recuperada. A ação da PM contou com o apoio de policiais que estavam de folga. Após ter sido preso, o criminoso foi apresentado na delegacia de polícia civil. Chegamos no local e, através da câmara de segurança, reconhecemos o indivíduo autor do crime. De imediato, iniciou-se as buscas pelos bairros de Itapecurumirim, onde foi identificado que este indivíduo se encontrava no quintal de sua residência com o produto de roubo, no caso, a motocicleta. De imediato, foi dado voz de prisão ao mesmo e confessou a autoria do fato e foi conduzido para a delegacia, apresentado juntamente com a motocicleta e foi tomado as devidas providências que o caso requer. Major, e a gente vê que essa foi uma resposta rápida por parte da polícia militar, que tomou conhecimento da situação e imediatamente já efetuou essa prisão, dando essa resposta para a sociedade aqui do município. Sim, a polícia militar, ela se encontra ali fazendo policiamento, ostensivo, preventivo, buscando uma pronta resposta para a sociedade. E, quando obtemos conhecimento do crime, fazemos diligências com o máximo de precisão para poder dar uma pronta resposta e prender o indivíduo em flagrante delito. Obrigado. 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 Obrigado.